Há muito tempo, numa terra longínqua da antiga Grécia, existiu a Idade do Ouro de poderosos deuses e de heróis extraordinários. E o mais forte e poderoso de todos esses heróis foi o grandioso Hércules. Mas como é que recomecemos um verdadeiro herói? Bem, é isso que a nossa história vai... Estão a ouvi-lo? Até parece que a história é uma tragédia grega. Anima-te, meu! Continuamos nós, querido. Podes falar, miúda. Nós somos as musas, deusas da arte e proclamadoras de heróis. Heróis como Hércules? Querida, queres dizer músculos? Gostava que me desse música com o seu... A nossa história começa muito antes do tempo de Hércules. Há muitos, muitos anos. Passaram anos de luz. Que aqui corriam dias sem cor. Que andavam cá gigantes, rudas, titãs do terror. Isto era um solo mau. E os nossos pés andavam cá sempre. Mexendo ao caos e a monstros da loucura. Mais de menos... Uh! Diz, miúda! No mundo limpo, tudo reconheci e ficou. Ah, cantá-lo é mais uma trova. É o privado. Oh! Ah! Mmmm! E o? Ah! 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 Shea! Yeah! A CIDADE NO BRASIL